Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de algo muito grave. Sim, vazou e está vazando tudo de Resident Evil 4 Remake. E apesar de muitas pessoas dizerem, não se preocupem, é só um remake, não irá causar nenhum prejuízo para sua gameplay, isso daí é enganoso. Já que a gente sabe muito bem que a própria Capcom revelou que teríamos mudanças, mudanças tão significativas que causariam até desconforto nos fãs mais raízes. E o plot, o plot está sendo e vai ser estragado com essa barbaridade que está acontecendo aí no YouTube, Twitter e todas as outras comunidades. Vamos falar a respeito disso porque realmente está sendo muito desagradável e com certeza eu acho que todos que querem manter pelo menos um pingo de novidade na sua próxima gameplay, devem tomar essas atitudes com bastante cuidado. Bem, caso queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube nem traga um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, durante bastante tempo, né, muitas pessoas ficavam com raiva dos criadores de conteúdo que recebiam jogos antes e tudo mais. Só que uma coisa que a gente sempre falou aqui na internet é que criador de conteúdo assina contrato, assina embargo. Se, por via das dúvidas, algo ficar confirmado que o vazamento surgiu dali, ele vai perder uma casa, ele vai perder um jipe renegade, ele vai pagar uma multa gigantesca pra empresa. Só que uma coisa que as empresas eu acho que se esqueceram é que geralmente quem mais vaza é o player comum, que tá pouco se fudendo com a experiência do próximo. O cara tem um canal pequeno, ou então um meio de comunicação pequeno, se esse meio for derrubado por estar infringindo regras, ele não perde nada, e se ele não for derrubado, ele ganhou um monte de seguidor, um monte de inscrito. Eu lembro muito bem de, há mais de 10 anos atrás, quando o primeiro Mortal Kombat, eu acho que foi o 9, do mundo vazou. Sabe onde ele vazou? No Brasil. Um rapaz entrou lá dentro da fábrica, porque o tio dele trabalhava na prensa dos Blu-rays da época, do PS3, ele entrou lá, conseguiu pegar uma cópia do Mortal Kombat 9 e vazou o jogo inteiro. E isso daí foi muito, muito grave, lembro que teve investigação e tudo mais. E agora, novamente, essa galera que conseguiu pegar discos, porque tem muita gente com disco na mão do Resident Evil 4, algo que até me deixa um pouco chocado, porque foi a mesma coisa que aconteceu com o Resident Evil 3, a mesma coisa que aconteceu com o Monster Hunter World Iceborne, a mesmíssima coisa que aconteceu com o God of War. Pegaram o disco e estão postando tudo, e estão postando tudo cortado, e estão postando tudo cagado. Como assim, cagado? Provavelmente a pessoa que está aí postando isso daí não tem um mínimo de tecnologia, né? E aí está repostando isso aí tudo de forma totalmente amadora, filmando com o celular, talvez. E aí vai o primeiro ponto. Nessa palhaçada, eu já vi um monte de gente reclamando do game, falando que o game está muito feio, que o game está com gráficos horrorosos, que a câmera está esquisita. Guys, pelo amor de Deus, vocês estão vendo um conteúdo pouco, mal feito, que em nada reproduz com fidelidade aquilo que o game tem. Se vocês quiserem ver como o game está, joguem a demo. Aquilo ali dá, sim, um ar de como está a demo. Maravilhoso. Na sequência, a gente teve outras barbaridades também, né? Que foram o quê? Os caras estão fudendo o plot. Porque, guys, vocês podem falar o que vocês quiserem. Ah, é o mesmo jogo, o card não atrapalha. Guys, não é o mesmo jogo. Não é o mesmo jogo. Síndoles de informar. Tem várias e várias mudancinhas. Tem personagens com mais tempo de tela. Tem novos acessos a locais. O jogo não é o mesmo. Na própria demo, você já deve ter percebido isso. Aquela pequena brincadeira de subir a torre e esperar para não morrer, não funciona mais. Então, se eles mudaram até esse comecinho, como que vocês acham que vai estar o jogo completo? Vocês acham que não vai estar com um monte de mudanças? E os caras estão entregando tudo. Você entra aí, tem criador de conteúdo que postou já não sei quantas gameplays. Mais de 20 vídeos a respeito do tema. E isso é prejudicial ao game. É prejudicial em inúmeras coisas. Não falo nem somente aos criadores de conteúdo. Mas a você que comprou e sem querer vai cair lá naquela boss fight. Que você talvez nem conhecia aquele boss. Porque aquele boss não existia antes. Vai cair naquela boss fight. E vai descobrir algo triste. Ou então bom. Que você gostaria muito de descobrir ali pessoalmente. O cara vai lá e vai postar uma gameplay X contra inimigo Y. Que não era o Leon que enfrentava. Exemplos. Estou dando aqui exemplos. E além do mais. A gente já sabe. A ilha será aumentada. Você não gostaria de ver essa ilha pessoalmente? Você não gostaria de ter a experiência de visitar a ilha em primeira pessoa? Ao invés de ver um doido trazendo uma gameplay cagada. Um vídeo mal feito. Te mostrando como está a ilha. Eu gostaria. Eu preferiria muito mais. Eu acho muito mais válido. Entende? E a galera é muito desrespeitosa. A galera é muito desrespeitosa. Porque eles postam esse vídeo no Twitter. Eles postam esse vídeo no YouTube. Eles postam esse vídeo no Facebook. Eles não avisam que tem spoiler. Ah, mas spoiler card no final vai terminar tudo. Você sabe disso? Quem é você? Quem é você? Você é o Mikami por acaso? Para saber que no final vai ser igual? Quem é você? Resident Evil 3 não era igual. Resident Evil 1, por exemplo, quando ele teve o remake, eles trouxeram a Lisa Trevor. Que era um personagem totalmente novo baseado na filha do construtor da mansão, do arquiteto. Você gostaria que eles tivessem vazado a Lisa Trevor ou você gostou de descobrir a história da Lisa Trevor por sua conta própria? Eu gostei. Eu gostei bastante. Entende? Então, eu realmente fiquei muito, muito decepcionado. Vejo que muita gente está reclamando. Vejo que muita gente está bolada assim como eu. Mostrando, é claro, que esse papo de que é um remake pode vazar, não cola. Cara, é um remake, mas é um remake de 300 reais. Você está gastando 300 reais. Então, na minha opinião, se você está gastando esse dinheiro, você deveria, pelo menos, manter a sua experiência ali um pouco intacta. Depois do dia que caiu o embarque, vai cair o embarque. Aí, beleza, a galera posta o que quiser, pronto, acabou. Aí, não estão inferindo nenhuma regra. E a galera que também vai jogar, já fica ligado que, ó, a partir desse dia eu tenho que tomar cuidado. Mas quando esses caras começam a vazar aí, ó, duas semanas antes, duas semanas antes do lançamento do game, que o game será lançado somente no dia 24, aí eu acho que virou farra, aí eu acho que virou palhaçada. Com certeza. Pelo menos, essa é a minha opinião. Não é mesmo? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu, de verdade, fiquei muito chateado. Infelizmente, vi que tem muita gente chateada mesmo. Muitos inscritos aqui do canal reclamaram ontem. Muitos inscritos aqui do canal vieram comentar. Pô, cara, já tu viu o que vocês fizeram? Estão estragando o game, cara. Estão estragando a surpresa. E a verdade é essa. Infelizmente, mais uma vez, a gente vê que o povo só se preocupa com ele mesmo. Então, se eles estão ganhando dinheiro, se eles estão ganhando views, se eles estão ganhando seguidores, eles estão nem aí. Mas saiba, quem está fazendo isso vai perder o canal. Vai perder o canal. O cara que postou mais de três vídeos aí, Resident Evil 3, Resident Evil 4, perdão, Remake, vai perder o canal simples assim. Não tem nem discussão. Tá ok? Bom, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta no link, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau.